É o GM no beat, emplacado mais um Cajadão de virgula, Nike na camisa Cabelão na gilinha e precisa de gel Hoje eu fui ali, o rei da tesourinha Fica até careca, quer cortar no Manuel Peão na favela, ouvindo o Paulinho da capital Dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E o vizinho da quebrada com cara de cu Enfrioso, olhos fulano, nervoso Eu no poste azul, pisar no fofo É que hoje nós ronca mesmo, cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara É que nas antigas ninguém dava nada Começou cortar na garagem de casa Hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo Foi o Manuel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro Foi o Manuel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte É agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz sempre o que eu não uso boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manuel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver o degradê do malandrê de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos trutas, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis aê Lembro dos trutas, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis aê É o GM, o beat, implacando mais um Diretamente é, respanque, love, fuck Respanque, love, fuck